A sombra isolado, esse é o resumo, e não tem rascunho Comecei pelo MV e vou dominar o mundo, é Sem anseio, sem erro, causando devaneio, aí Deixa eu te perguntar do que o teu filho vai lembrar Será que ele vai gostar? Não, 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 não Lembranças de um póstumo, você era o próximo Nada haverá, pois tu era o último MV Máfia Salve caralho E aí tio? E aí